Tava na minha parada há um tempo Esperando alguém aparecer Quando te vi chegar mais perto Pensei que é você Mas que droga, eu tava errada A sua cara te esconde Se olhar de dentro não vale nada Mas por fora é moda, None O foda é que mente pra mim E eu sempre caio na sua laia Parece que tem um dom De me ter na palma da mão Eu numa briga interna Se eu ligo ou desligo Apago a mensagem Não sei se eu te esqueço Eu te faço um convite pra nossa raça Eu nem sei qual é a razão De te dar meu coração Ficar nesse sim ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chegar nesse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração Para de brincar com meu coração Para de brincar com meu coração E não me deixa preta Sou moleque calmo Mas às vezes bate neurose demais Coração de pandeiro Quanto mais cê toca o ritmo não cai Era você mesmo quem dizia Que seria apenas minha amiga E todas que disseram isso são amigas que eu já não tenho mais Minha vida tá tranquila Mas eu tô doidinho pra você tirar minha paz Brigando na cama Pra ver qual dos dois que vai começar a massagem Cê sabe que minha vida é corrida Cê faz mãe eu te bimo né filha Seu cabelo cê tirou as pontinhas Eu reparo em mínimos detalhes Eu não ia pro samba Mas hoje eu vou só porque cê vai Já risquei um corte pra seu perfume Porque cê vai Só porque cê vai Nessa vida louca De várias bocas eu não quero mais Depois que provei sintomas de amor Eu já não volto mais atrás Eu não sei qual é a razão De te dar meu coração Ficar nesse sim ou não Ou não Ao mesmo tempo que eu te quero Eu também não te espero Chega desse sim ou não Ou não Para de brincar com meu coração 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 Vem que para de brincar com meu coração Parei Ludmilla